Beterraba para eliminar cistos do ovário em 3 dias. A beterraba para eliminar cistos do ovário funciona, pois, cistos nos ovários e miomas uterinos afetam mulheres de todas as idades e tipos. Embora nem sempre sejam malignos, são muito dolorosos e desconfortáveis, também causam alterações no humor e na saúde geral. O aparecimento de cistos e miomas pode interferir nas chances de gravidez. Além disso, quando uma mulher quer engravidar, a melhor coisa é que tudo vai bem com seus ovários e útero. Má nutrição, estresse, desequilíbrio hormonal ou excesso de peso podem ser algumas das causas do aparecimento de cistos e miomas. Um cisto ovariano é um acúmulo de líquido dentro do órgão. A maioria dos cistos ovarianos ocorre como parte habitual do processo de ovulação, os chamados cistos funcionais. Esses cistos geralmente desaparecem em alguns meses sem qualquer tratamento. Os cistos ovarianos são formados nos ovários quando a ovulação não ocorre de forma adequada. Antes de um momento da ovulação, o folículo é formado nos ovários que são responsáveis pela produção de estrogênio e progesterona. Quando os ovários liberam o óvulo, este folículo se rompe e se torna o lutenus corpus. No entanto, se a ovulação não ocorre, o folículo cresce em tamanho e torna-se um quisto do ovário. Beterraba para eliminar cistos do ovário. Ingredientes 1 melaço de cana de açúcar. Padrão, você pode usar mel. 1 litro de suco de beterraba. Modo de preparo. Basta misturar o suco da beterraba com melaço, ou mel. Além disso, você deve beber um copo de suco 3 vezes ao dia.